São vocês, MC Mingau, Mingau, Mingau Miguel A, tô solteiro e tô na pista, tô solteiro e tô na pista Hoje aqui no bar, só delícia, só delícia, só delícia, só delícia Hoje aqui no bar, só delícia, só delícia Ó, no camarote e também na pista A, nível A, só delícia, só delícia, só delícia Vai, levanta a mão pro ar e cansa Vou te papar, te papar Vou te papar, te papar Vou te papar, te papar É nível A O bagulho é muito louco, eu não tô de gracinha Só quero escutar o grito das novinhas As novinhas tá presente, escuta o que eu vou te falar Levanta a mão pro ar e cansa pro padrinho porque ele quer escutar Vou te papar, te papar Vou te papar, te papar Vou te papar Agora vamos começar nossa festa, que aqui não tem intriga Quem manda na casa hoje são as meninas Meninas, hoje a noite é de vocês Essa é só pras meninas que gostar de instigar É o vizem, vai! Essa é só pras meninas que gostar de instigar Se pensa aqui com a obra, mas só Se pensa aqui com um beijo Agora vou te dizer, acho que não volto de escutar Felicia desse jeito, gostosa desse jeito Não consegui me segurar A torcida do Grêmio tá em presente A torcida do Internacional tá em presente Levanta geral a mão pro ar E canta comigo Vou te papar, te papar Vou te papar, te papar Vou te papar, te papar O que é que você trouxe pras meninas hoje? Vai dançar o mingau E vai dançar o DJ DJ, DJ, DJ DJ, DJ Jufol, jufol, jufol Jufol, 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 jufol Jufol, 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 jufol Toda sexta ela tá na mangueira Mas toda sexta ela tá na mangueira Naquele pique, hein! Naquele pique, hein! Naquele pique, naquele pique, naquele... Naquele pique, naquele pique Ela rebou, ela rebou, o Nigal lançou a S e a safada não Naquele pique, hein, você é linda Naquele pique, hein, a melhor parte, ó, presta atenção Elas tão passando, aí toca a S Elas tão passando, aí toca a S, ela vem Valeu, camarote Vai! Naquele pique, naquele pique, naquele, naquele, naquele Naquele pique, naquele pique Ela rebou, ela rebou Antes de eu ir embora, eu escuto o que eu vou te falar Eu tenho que cantar minha música nova Tumba-la, 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 tumba-la Vai! Tumba-la, 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 tumba-la Tumba-la, 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 tumba-la Meninas! Esse é o aquecimento É só tu ficar no chão, com a perna, com a perna, com a perna abrindo e fechando Travando, 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 com a perna abrindo e fechando Travando, 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 travando Com a perna abrindo e fechando, travando, 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 travando Muito obrigado pela atenção, essa estrela que me conduz Quem gostou do N. Senegal? Bate palma pra Jesus Eu vou sair do jeito certo Se liga nesse refrão Um beijinho pras meninas E um abraço nos irmãos Valeu, padrinho! Um beijinho pras meninas E um abraço nos irmãos